Olá pessoal, tudo bem? Mostrando aqui pra vocês, olha mostrar um detalhe aqui pra vocês o seguinte vocês tem uma ideia, o porquê que nós colocamos todas essas barras aqui essas barras aqui, elas estão no total com 60 cm de comprimento, tá? vocês tem uma ideia, o porquê que eu tive que fazer isso em todas as vigas baldrame? fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você o porquê que nós fizemos isso vamos lá por que, Tatiana, que você colocou essas barras aqui umas barras 5, 16, tá? ferro de 8 todas elas estão chumbadas, tá? todas elas estão feitos o chumbamento o chumbamento delas diretamente na viga baldrame por que que eu precisei fazer isso daqui? porque olha só eu vou fazer aqui um concreto um piso de concreto esse piso de concreto aqui ele vai ser um piso de concreto riscado pra depois eu vir com a nossa a nossa argamassa e colar o nosso piso aqui tem a minha malha minha malha aqui 4,2 com espaçamento de 15 por 15 tá? chegaram aqui a gente vai espalhar toda essa malha aqui só que eu precisei fazer isso aqui por quê? porque eu preciso fazer uma ancoragem ó precisei fazer uma ancoragem dessa minha malha que vai vir aqui que ela vai apoiar aqui pra evitar com que tenha uma retração se eu venho com a malha até a viga baldrame só encosto ela ela não tá ancorada ela não tá engastada dentro dessa viga baldrame então isso ia me dar sérios problemas de recalque ou poderia me dar sérios problemas eu não sei se vocês já repararam quando vocês colocam o rejunte no canto da parede e depois aquele rejunte você vê que deu uma abertura nele e aí eu tive que fazer nela toda ó eu tive que fazer aqui aqui eu já fiz o formato de um L eu engastei ela 10 e virei 50 ó então ela tá toda com essa armadura aqui de ancoragem olha você pode reparar aqui olha toda ela e agora o próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar como que nós colocamos essas malhas aqui tá e depois o concreto que a gente vai estar utilizando tá bom então se você gostou desse vídeo já dá aquele like já dá aquele joinha pra ajudar muito o canal a crescer e a se desenvolver cada vez mais tá bom fica com Deus pessoal até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.